Retrieve-se! Ah, não gostei não, apareceu uma esférico que eu tenho que ganhar aqui, hein, azedor, nossa, o nome do cara ainda, caça-rato, aí fudeu, né, aí foi, eu falei que esse cara ia vir aqui uma hora, velho, ah, o cara não atacou, na moral. Olha a chance que eu te dei, velho. Ah, que, porra, eu tô aqui morrendo de medo de ser só um herói. Ahn, Hattermind, um Skaven extremamente educado, parecendo possuir o conhecimento dos caminhos subterrâneos que podem até surpreender um senhor da noite. Subiu de leve numa região com alta corrupção de Skaven, corrupção de Skaven mais oito, de habilidade mais dois, para ameaça a vida de baixo de todos os lugares do exército. Ok, eu voltei então, já que os orcs me abandonaram, a minha sorte, né, não há por que ficar aqui. Põe o patrilheiro em marcha. Ah, que legal, se você estiver jogando com o clã Crocktail, você ganha uma mutação por escolher a arma de pedra dimensional. Infelizmente não é meu clã, mas... Legal ter isso. E, aparentemente, tem isso para várias coisas. Esse da mutação, esse da mutação, esse da mutação... Criado uma mutação... Havou de poder! Bom, essas cidades do Lanesh aqui, vou mandar para o espaço Derrota corajosa O cara está tentando reduzir minha melhor unidade, a gente reduz uma pior, pô Ele vai reduzir uma melhor ainda Tem dinheiro aí, olha Mas quem escrava eu aceito Vamos lá enfrentar um Senhor do Caos Vamos lá Tem que ser um lugar apertado, quanto mais apertado aqui para a nossa facção é melhor Acho que aqui está bom Engenheiro Warlock E aí você, nós vamos voar por ele Globadeiros O que é o M Nordau? Agora! Preciso agora! Eu não sei o que é o seu O M Nordau O Moso Raps O Mn Skaia O Mn Skaia O Mn Skaia O Mn Skaia Ah, o Mn Skaia, sim E o Mod Skaia O que é isso? O que é isso? O que é isso? para trabalhar finalmente. Para o Ingenie! Come on, Mr. Go backwards! Ars-fail's yours! He's covered! What? Stay away. Yes, yes! Wook-a-boom! For the Valentine! Take me, yes! Quick! Quick! Boa coisa! Está indo! Estranho! Rápido, rápido, rápido! Descubra, descanso! Os ratinhos foram reduzidos por Slaanesh. Descubra! Estranho, move! Skaven, sim, sim! Estranhe o palco! Sim, sim! Veja o passo de uma vez! Skaven! Sim, sim! Tome a destaque! Não! Estranho não, não! Não! Estranho não, não! Estranho não, não! Estranho não! A CIDADE NO BRASIL tem uma cena ação tudo isto tudo isto tudo isto ima Isto o cara fica Meu amigo Pior que o projeto do Kuulgaf tinha que fazer a mesma coisa que esse cara faz, velho, dar dano por segundo pelas doenças que tá fringindo, ou um mega debuffo Mas por motivo de balanceamento não podemos ter isso no jogo Como deveria . Den PJ Seu espelho . Den 72 . Den 72 Acho que ela vai derreter antes de eu poder jogar a nossa chama. Ah, eu sou muito louco. Sorcerer! Inventor! Sim, sim! Me! Me! O escravo aqui fugiu. Aqui a gente vai colocar um negócio de ordem pública, esse daqui. Plataforma do treinador. Vição plataforma alta, o treinador guia e direciona as ordens barulhentas, delegando tarefas ou reunindo raças ratalhadas para a guerra. Vai desbloquear a tecnologia, aumentar a renda gerada de 90, descontrole mais 4, poucos escape mais 1. E eu vou fazer também esse aqui, que é os nossos gargalos de... operações de gargalos. Caso as coisas invadam, nós temos túneis para desviar as forças e engargá-los. Onde haverão fogos dimensionais para queimar os intrusos até a morte. Ok, tem uma guardaçãozinha de boa aí para a gente. Seria bom já liberar a globardeira aqui em cima, que aí é só dar um totózinho para cima e recruto. Fazer, vai. Toca das armas. Toca das armas onde é inflamável a tecnologia do Clã Esquisita é mantida. Não são guardadas com tanto cuidado. Afinal, se o usuário não souber utilizá-las, não viverá muito depois do roubo. Faz sentido. Tem um exército grandezinho de Slanege aqui em. Só para dar uma olhada ali. Só para dar uma olhada ali. O escravo é minha vida. Eu acho que eles vão... Nossa, eles estão em guerra com a caravana dos Rosas Azuis. Acho que eu não acho que eles vão morrer para o Marcos. Quantidade que vocês têm ainda? Três... Quando tiver uma, a gente faz paz então. Depende, né? Vamos ver. Pra mim é vantajoso ficar em guerra com o Clã Esquisita então... A gente ganha redução de um monte de coisa. A gente ganha redução de um monte de coisa. Essa está em minha mente. Sizzle, Scorch! E aí Vamos lá. Vamos lá. O que é esse cadáver que é aqui? Você pode me tocar apenas em sonhos. Você está dentro dos meus objetos. 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 É triste. Você está dentro dos meus objetos. 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 Eu estou prontamente. Eu estou prontamente. Eu estou prontamente. Eu estou prontamente. O que é isso? 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 Será que o cadáver veio para cá ou ele voltou? O que é isso? 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 A direção é só pra ficar os jogadores lá dentro, ajudando o Morteiro Não, não vai por aí não doido, eu achei que tinha que ir pra morar de dentro Esse cara é viagem A gente vai! A gente vai fazer uma poderosa! Os inimigos! Vêm uma parada de arma que acordei! A gente vai derrubando... O que é que está a perro e a ferramenta? A gente vai derrubando a ferramenta! Aqui eu vou colocar o cara de lançar chamas, aqui outro, pra se quebrar. Ainda não, 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 não. Fala, 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 Fala Criar Coral vai para cima, olha isso. 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 Criar Coral vai para cima. Criar Coral vai para cima. Criar Coral vai para cima, olha isso. Criar Coral vai para cima. Criar Coral vai para cima, olha isso. 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 O que é isso? O que é isso? Tentos! Tentos! Pelo frio de ratos! Tentos! Tentos! Estudando! Ele está em frente! Tentos! 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 O som deve ter visto! Precisa! Estudando! Estudando! Um! Tentos! 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 Cãociais, vamos! Quase! Quase! Estudando! Não tem força! Tentos! 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 Estudando! Ali a estava! Tentos! P choque! Tentos! Dois! Dois! Quase! Trude! Ê! Tentos! Opa! P finispe! Tentos! O cara foi rápido aqui, hein? É você ficar aqui que eu não posso perder vocês, se quem sai já recupera rapidinho. O cara foi rápido! O cara foi rápido! Veja o que você está aqui? Vá! 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 . O cheiro tem que ser! O que é isso? 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 SLAM Ingenião. Se faz cérebro O que é isso? Márca que perdem. L колkonさん, as vezes. O que é isso? As Márca que perdem. Apenas 30 segundos para dar um dedo bom aqui. Apenas 30 segundos para dar um dedo bom aqui. Apenas 30 segundos para dar um dedo bom aqui. Apenas 30 segundos para dar um dedo bom aqui. Bom dia! Caio! Não pode usar de um forte destruir o seu poder. Vamos dizer que não é uma grande esposa. A esposa escuta agora. Não pode ser. Você é Tartas! Você é Tartas! Você é Tartas! Você é Tartas, Tartas e Unidas! Apareceu um gerdo aqui, meu Deus do céu Não quero deixar o sapinho fugir não, gente Pegue ele aí Conex, apareceu um gerdo! Para, para, para... Vá em ferro! Não tô em ferro! Pegue-me aqui, meu Deus do céu Vá em ferro! Você não volta aqui não Essa daqui só tira chance de bloquear de projecto, nossa, agora eu fugi de tudo e pelas tropas A gente derruba esses tegodontes pelo menos aqui né A gente derruba esses tegodontes pelo menos aqui né Eles ainda não estão escondendo, sim, sim ... ... ... ... ... ... Não corre, não corre, não corre. Essa aqui, essa aqui, eu preciso roubar essa estrela da morte. Não cai. Caiu. Não cai não. Ela tá quase. Ficou um veneno forte. Já agora. Não corre. O que estava arrumado? Sim. Esses camaleão, não tem como competir. Enfim para a corrida! A gente pega a gente com facilidades. A gente pega a gente com facilidades. A Rats. O que é a Rats? Perceba! A Clan Rex! A Clan Rex é... A Clan Rex! Não faça! Não! Não! Corra! Pronto, pronto? Sim, eu já estou! Este é o primeiro! Sim... Um grande cobre! Opa, opa. 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 ! Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Talvez não seja o que é o que é a força de Uma mão e uma comandante. Stop, Kesh! Minha ideia, eu concordo. Vem em ambos. Nós angustamos os deuses! Estão em minhas opções! Chamele, luta! Sobre esse povoado seu, né? Se você for pra cá, eu tenho certeza que o cara de Slanash vai subir pra tentar botar a cara. Então eu tenho que esperar mesmo. Meu plano! Eu gostei desse Ogro aqui, velho. O personagem lendário, aparentemente, ele tem uma... Âncora gigantesca. E arma. Hum... Não se preocupa. E eu precisava de 3200 pra melhorar a bagaça aqui. Tá, tá difícil. Essa guerra aqui de cima... Não render os frutos que eu estava esperando que fosse render. Que é bem triste. Eu acho que o cadáver declara guerra em mim a qualquer momento. Isso vai funcionar. Engenheiro, engenheiro! Vou fazer uma subterrópole só pra pegar alimento. É, infelizmente skin de xaropim não vai rolar nunca, né? O bagulho só é conhecido no Brasil. Mas seria pica. Dei ser um tanto pra quem foi quando eu não deixei. I Investment Graça e sempre. É, infelizmente, mais ela não vai mais de novo. Tchau, gente. E aí, R1, 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 R1. E aí, R1, R1, R1. E aí, R1, R1, R1. E aí, R2, R1, R1, R2, R1, 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 R1. . . . . . . . . . Não! 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 Vá no caminho! O charme desfizerado. A clan vai resfriar. Eu não posso cantar isso. Esta é a lei herética. Corre, fãs, fãs! Você está dentro dos meus objetos! O charme desfizer. Complicado. Não sabia que antes estava tão ruim assim. Tem algum rito que fala que consigo fazer aqui, mas... Não tem nenhum. Também não tem nada para rolar aqui na tela. Não tem nenhum custo. Uma tentativa cruda de subjugá-lo. Tecnologia mágica. Vamos pegar uma coisa. Senhor dos filhos. Dinko! Dinko! Espírito! Delegável! O líder da facção dele é um... O ordeão de segredo. Definitivamente temos que matar a escada rápida então. Eu estou indo de novo ali com o Zuna, velho. Agora com o Rata Entregaladora. Um pouco mais munido de Globardeiros. Eu só preciso pegar o Catep sozinho, velho. Se eu pegar o Catep sozinho, o resto é fácil. Mais ou menos, né? O Catep ainda assim vai dar muito trabalho. Esses Zork aqui estão de sacanagem, velho. Já perdi a emboscada. Já era. Vocês Zork aí, pelo amor, velho. stra rata. Pela Vida! Pela Vida! Engageamento filem ap workloadar Kinder. Teste de fidelidade É hora de testar os bons e leais devotos São seus senhores de guerra Tal desafio deve ser físico ou psicológico Ah, nossa Isso aqui ia ajudar muito agora, viu? Esticar o rabo Mas vamos caçar a chachim Quantidade imensurável A enxurrada de ratos monstruosos caiu sobre eles Cagando e caçareando todos Manutenção mais 20% para esquiva em escravos E mais 5% de defesa corpo a corpo E mais 5% de investida para esquiva em escravos e ratos gigantes E mais 5% de defesa É, amigão, volta aqui Vamos esperar o jogo no roidor mesmo Que o jogo não está querendo colaborar, velho Não sou emboscada Alimento sempre é um problema com esquiva Tem muito jeito de fazer alimentos Complicar a facção que depende tanto disso E... Tem do Warhammer 2 é esse problema, velho Vou ter que ver se eu acho um mod depois pra... Colocar alimento em mais condições de recurso, portos, essas coisas Porque aparentemente Skaving no jogo base não quer nem pescar, velho Então preguiçoso que ele é Pegar esse aqui de alimento gerado Onde está meu raquete do dom? Onde está meu raquete do dom? Onde está meu raquete do dom? Vamos lutar aí que... Acabar de ver essa facção aqui de Dlanesh Onde está meu raquete do dom? Ok... Eu vou ficar desse lado aqui Vou ouvir outra vez Deixa o reforço vir na calma ali E vamos a te pegar ele devido momento Micro hambúrgono Colocar elas intoler Disney Carmelho kele Me acerte Contrapte morte Urblando Vem ver como é que é essa ratalha da renomada aqui. Bonitinho, tem até um óculos zika. Então, simbora. Estou em level 4 aqui de cara, rapaz. Sim, 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 sim! Srig, srig! Tec, moving! Warlock ender near! Ataca, ataca! Good, good, master! Shigurak Freak Typer! Let's cover up! Warlock ender near! Warlock ender near! Srig! 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 Agree! Srig! 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 Atendia! Enemy breakthrough! Warlux, Engenier! Defense fan! Not go! Fall of them intact! Yeah! Tidal's yours! Fight! Attack! War 5, Roar! Home, rent! No! Unlatched! Stay, Phoenix! Yeah! Fog in the air! Yeah! Completing! Storm burning! All passing! Transcrashing! Dem-dem-o-all Storm burning! Stay, Phoenix! Yeah! Ready! Steady! Doom! Yeah! Hot! Hot! Yeah! It's hot! It's hot! Now! Ready! Now! Doom and destruction! Plag rights! Yeah! I'm gonna fight! Come, hood! This is better than we could hide! Yes, came! On the near! Oh, no! Ready! Yes, move! Now, move! Estou parecendo. Ah, um momento. Seu raço. Prazer. Que nada? Desculpa, eu acreditarei. Estou pronto? Venha, você é saiu? É uma roca de peiros. Estou tentando atacar as chamas. São piratas! Estou pronto. Estou preparando. Estou no computador. Estou bem, também. E aí O que é isso? 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 O que é isso?